Tenha seu celular protegido e personalizado com imagens mais que especiais. Envie agora mesmo sua foto pelo WhatsApp e personalize sua capinha nas lojas Camelô. Na tarde desta quarta-feira, dia 16 de março, a polícia militar foi chamada na zona rural da cidade de Guaxupé em uma fazenda. Segundo informações de populares, uma moça de 21 anos de idade estaria discutindo e brigando com seu amásio de 20 anos de idade. Ao chegar no local, os policiais constataram e presenciaram parte da briga. O rapaz estava com um machado, já havia queimado parte dos seus pertences dentro da casa e estaria tentando matar a esposa de 21 anos de idade, ameaçando a agredir até mesmo o filho de um ano e seis meses. Com o machado, ele quebrou também todas as janelas da residência. A equipe de policiais, comandada pelo sargento Moraes, composta pelo sargento Aguiar, Cabo Faria e Cabo Afonso, chegaram no local e pediram ajuda para um tio do rapaz, que ajudou nas negociações para ele se entregar. As negociações levaram cerca de duas horas. Os policiais, utilizando as táticas de conversa com o rapaz, conseguiram fazer ele desistir do que estava acontecendo sem machucar ninguém, sem machucar a esposa, sem machucar o filho e sem precisar utilizar força física. Mas mesmo assim, o rapaz ainda fugiu para a rodovia e foi localizado algum tempo depois, sendo preso juntamente com o machado e entregue na delegacia de polícia civil.